Eu já construí em Steel Frame tem muito, muito tempo, né? E além de construir, já vi que você tem muitas e muitas obras. E eu tenho que te falar uma coisa. Eu vou te falar agora qual é a pior maneira de começar a construir em Steel Frame. Pra você não cometer o erro que eu já cometi e que já vi diversas outras pessoas cometendo. Então vem comigo. Eu sou a Helena, conheci também como dama do dia. Sou nesse mercado já há 13 anos. Tô com minha família que constrói há 30 anos construção a seco. Você tem noção do que é isso? 30 anos. E vou falar sobre os erros que eu já cometi, que eles já cometeram. E que eu já vi até outras empresas e outras pessoas cometendo. Então vem comigo pra você não cometer esse erro também. E não papar a mosca. Primeiro, já bota aquele joinha no vídeo. Segundo, se você não tá inscrito, se inscreve agora. Pô, sério, só dou dica de ouro aqui. Cara, Steel Frame é uma obra industrializada. Obras industrializadas precisam. Elas precisam ser organizadas. Quando eu digo organizada, né? Tem aquele povo que fala aquele jargão. Ah, planejamento é tudo. Cara, mas o que é planejamento? Você sabe o que é planejamento? Nem todo mundo sabe o que é planejamento. O que é que compõe o planejamento? O que é que precisa ou não precisa ter no planejamento? Quais as etapas do planejamento? Então eu falo de organização. Vamos fazer um negócio organizado. Você sabe que é organizado, né? Lógico que existe organizado pra um e organizado pra outro. Existem níveis de organização. Mas existem algumas organizações básicas. E é o que eu vou te explicar aqui agora. Obras steel frame tem que ser organizada. O que que acontece? Obras steel frame, pra ela ser eficiente, pra ela ser barata, pra ela valer a pena, ela precisa ser rápida. Velocidade é tudo no nosso sistema. Obras steel frame que não é rápida, perdeu sentido. Era melhor ter feito os concretos, o venaria. Não faz sentido. E o que que acontece? O tempo todo você tem que pensar maneiras de se construir mais rápido. E a organização traz isso. Em que sentido? Cara, antes da obra começar, monte uma lista de todos os materiais que você vai precisar. Monte quais etapas vão ser construídas. Tipo, é um trabalho burro mesmo, é bobo. Porque às vezes o burro pra você, às vezes não é burro pro outro. Então eu falo assim, ó, vamos separar a equipe. Equipe, vamos primeiro montar os painéis do térreo, pra depois montar os painéis do térreo pronto. Escreva isso. Depois a gente monta o sistema de piso, pra depois botar o sistema de piso em pé. Depois a gente monta o segundo pavimento, pra depois botar o segundo pavimento em pé. E por que que eu tô falando isso de você escrever e organizar a sua obra dessa maneira? Em sentido de recebimento de material, de distribuição no canteiro de obra e de armazenamento dele propriamente dito. Cara, eu já vi muitas pessoas receberem materiais de steel frame na obra, e você vai montando o telhado. O que que eu vou fazer com aquele telhado montado depois? Você não tem nem a parede. Então não tem sentido. Você tem que conseguir pensar, né? E eu brinco que é um jogo mental, né? Antes da obra existir, você tem que conseguir construir ela na sua cabeça. E aquelas etapas de você botar no papel e passar isso pra sua equipe. Também não adianta você botar no papel e largar o papel de lado. Você tem que passar isso pra equipe, equipe de produção. Equipe que vai estar lá montando efetivamente a obra. Então, o que que eu te dou a dica? Pensa. Cara, nas etapas. Vamos começar pela fundação, beleza? O que que eu preciso pra fundação? Depois, vamos subir as paredes. O que que eu preciso pras paredes? Depois, piso. Depois, paredes. E aí vai crescendo até chegar no telhado. Mas organize essa obra. Recebimento de material, pré-montagem da estrutura, verticalização, fechamento, acabamento. Tudo isso seguindo essa sequência lógica. Esse é o principal erro que eu vejo as pessoas cometendo. Às vezes elas comprando placa sementícia não tem nem o aço, não tem nem os perfis. Cara, eu vi isso outro dia. Quando eu tava dando uma imersão de steel frame. O cara, ah, mas eu comprei as placas sementícias. Eu falei, o perfil. Ah, não, ainda não comprei não. Então, quer dizer que você comprou três caminhões de placa sementícia e você não tem um perfil de aço na sua obra? Como é que você prende a placa? Ele é mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso. Eu falei, pois é. E aí que você perde dinheiro. Cara, você perde espaço na obra. Tem obra que o canteiro de obra é assim, pequenininho. Tu quase empilhou um em cima do outro pra caber todo mundo lá dentro. Organização no steel frame é tudo. E só obra de steel frame. Só vai ser boa. Só vai ser eficiente. Você só vai se tornar um expert propriamente do steel frame quando você começar a organizar. Organizar a sua equipe, organizar o recebimento do material, organizar as etapas construtivas. E anotar, colar assim na parede pra todo mundo ver. Então pega essa dica. Não cometa esse erro de começar a sua obra de maneira desorganizada. Busque construir ela na sua cabeça, etapa por etapa. E registre isso. Então pega essa dica pra você não cometer o mesmo erro. Porque eu já fiz isso. Já vi meus pais fazendo isso. Já vi diversos alunos fazendo isso. Já vi várias pessoas fazendo isso. Agora, se você gostou dessa dica. Se você ficou mais curioso ainda. O que eu vou pedir pra você? Aqui nos comentários do vídeo. Tem um link que você vai pro meu WhatsApp. Pro WhatsApp da Dama. Lá no WhatsApp da Dama eu dou diversas dicas além dessa. De como é que você constrói de maneira eficiente. E consegue lucrar muito mais com a sua obra. Com o seu negócio ou com o seu projeto. Até na hora de projetar isso serve, hein gente. Porque tem gente que sai projetando os negócios. Esquece dos outros. Depois tem que voltar atrás. Ficar indo e indo. Indo e vindo no projeto. Mas lá no WhatsApp eu dou várias outras dicas além dessa. São dicas exclusivas até que eu dou pra galera que tá lá comigo. Como é que você vai fazer? Você clica no link. Você me manda um oi. Salva meu número. Salvar meu número é muito importante. Salva meu número. Porque você só recebe minhas mensagens se você tiver meu número salvo, tá? Salva meu número e fala. Olha, Helena, tá salvo. Tá tudo certo. Ok? Você toda semana, semanalmente, você recebe uma notícia nova, diferente. Então olha só. Fica ligado. Continua me acompanhando. Se você não tá inscrito, se inscreve. Pra tocar aquele sininho. E você vê todos os vídeos aqui da Dama do Gesso. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.